Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da bola, de saída do Atlético, Arturo Vidal é procurado por campeão da Libertadores, e dá sinal positivo para fechar contrato, confira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado. Arturo Vidal pode encerrar em breve sua trajetória pelo Atlético Paranaense. No futebol brasileiro desde 2022, o chileno nunca conseguiu atingir o nível esperado por todos. O jogador chegou ao Flamengo sendo considerado uma das grandes contratações para 2022, mas nunca conseguiu se firmar como titular absoluto. Além disso, Vidal também colecionou algumas polêmicas, e um ano depois, acabou rumando ao Atlético Paranaense, tendo contrato até o fim desta temporada. No furacão, o chileno disputou nove partidas, mas acabou se lesionando pela seleção do Chile, e pode nem mesmo voltar a atuar com a camisa do Atlético Paranaense. De acordo com o jornalista Germán Garcia Grova, Arturo Vidal é um dos alvos, de gigante sul-americano, e que o clube já teria inclusive, feito um contato direto com o jogador. Além disso, o chileno também vê com bons olhos a transferência. Estamos falando do Boca Juniors. Vidal, como dito, está em reta final de contrato, o que facilitaria o acordo. Desta forma, a tendência é de que a transferência evolua. O atleta está com 36 anos e sempre cavou uma vaga no Boca Juniors. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.